Música Algumas pessoas pensam que são o corpo, outras que são os sentimentos, mas esquecem-se da essência. E até encontrarmos isso, sempre vai haver um desconforto. E aí sempre vai haver coisas que você acha, se eu conseguir isso, aí vou ser feliz. Você está aqui para dar nascimento a si mesmo, ao seu eu divino. Aí tudo se encaixa. Mas claro, existem estágios diferentes. É como o pessoal do Zen fala, eles têm uma linda história. Antes da iluminação, os rios eram rios. As montanhas eram montanhas. Durante a jornada, no meio, os rios não eram mais rios. E as montanhas não eram montanhas. E nesse estágio, está tudo misturado. Existe o caos. Porque tudo aquilo que você tinha lá no começo tem que ruir. De novo, são os três passos. No começo, os rios eram rios, as montanhas eram montanhas. No meio, os rios não são mais rios. As montanhas não são montanhas. E no final, os rios são rios, montanhas são montanhas. É engraçado. Quando o pessoal no ocidente ouviu sobre essas histórias, não faz sentido algum. Mas é isso aqui que ele está falando. Primeiro, você é sólido. Tudo é sólido. Aí você começa a jornada dentro de si mesmo. Tudo aquilo que você aprendeu tem que ir embora. Você tem que encontrar a si mesmo. A sua voz silenciosa. O seu coração. O seu verdadeiro eu. O que eu chamo do eu natural. Aí, quando você encontrar isto, E é por isso que eu digo, siga em diante. Não pare. Dê tudo de si. Porque você está limpando a si mesmo. A mente sempre quer parar. Mas não pare até chegar ao final. E não existe final. Porque a iluminação é o começo de outra jornada. Primeiro existia uma jornada em confusão, em escuridão. E aí se torna uma jornada em luz. Em riso. Aí as montanhas são montanhas, os rios são rios. As coisas são como deveriam ser. Porque você é. Você é natural. Não existe nada a ser feito. Você vê as coisas como elas são. Não existe mente e ideias entre. Você vê as coisas exatamente como elas são. Ou seja, você se engana todo o tempo. Porque todos se veem como seres humanos. Mas você não sabe o que está ali dentro. Caso contrário, você é sempre enganado. Todo mundo parece ser um ser humano. Mas você não sabe o que está ali dentro. Será alguém que simplesmente quer me usar, usar meu corpo? Alguém que quer meu dinheiro? É alguém que quer me enganar? É alguém que quer me machucar? É alguém que quer me matar? Você não sabe. Se é alguém que quer te ajudar. Mas quanto mais você voltar para si mesmo, você sente. Porque você conhece a si mesmo. Então você sente os outros. E aí a montanha é uma montanha. Tão pacífica. E as pessoas são pessoas. Algumas pessoas são bem amorosas. E outras são idiotas. Fazer o quê? E a boa nova é... Que até mesmo os idiotas podem se transformar. E que possam todos se transformarem. Em corações. Para que o mundo se torne melhor. A boa é a vida. Sim. Sim. Mas isso não é o que tem. É a festa. Obrigado.